A CIDADE NO BRASIL Pois teu amor é tudo para mim Nathalie, Nathalie, não estás mais aqui Nathalie, sem amor que farei Nathalie, Nathalie, já tentei te esquecer Foi tudo em vão, não sei viver sem ti Pode ser que exista alguém Ocupando meu lugar Nathalie, Nathalie, não estás mais aqui Nathalie, sem amor que farei Nathalie, Nathalie, já tentei te esquecer Foi tudo em vão, não sei viver sem ti Nathalie, Nathalie, não estás mais aqui Nathalie, sem amor que farei Nathalie, Nathalie, já tentei te esquecer Foi tudo em vão, não sei viver sem ti Nathalie, 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 nathalie Legenda Adriana Zanotto